Não sei, não sei. Ó, vimos este vídeo ontem, ok? Final da stream de ontem, se faz sabor. Sempre a se formarem as mesmas merdas. Tente não rir com os jogadores da MIBR. Vocês já devem conhecer a NesteTorre.com.br Ah, pô caralho, pá. Tá bem. Se bater 6 mil likes nesse vídeo aqui, eu trago a parte 2 desse vídeo aqui, beleza? Eu tô ligado que vocês conseguem bater essa meta fácil aí, mano. Então deixa o like aí, demorou? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Manda para um amigo esse vídeo aqui e é nóis. Pô, dá-se que a puta. Tá maluco tu, pô? Tá buscando? Tá maluco tu? Tá maluco tu criado aí, porra. Tá cego ou tá surdo? Ah, Felb, smoke CT. Eu vou smoke close side e fly for Felb pra crossar a smoke later. Tá. Felb, smoke CT now. Tá sem som, não é o som mesmo, cara. Não gosto de som DM, não. Pode ficar de boa aqui jogando. Tá caralho! Que que é isso, tio? Mano, o cara deu um soco na mesa agora aqui. Que porra é essa? Mano, essa é potentinha, velho. Não é possível, velho. Ah! Calma, é só DM, caralho. Não é possível, velho. Vai rolar CS, bebê, vai. Vai rolar CS. Quantos... Quantos maus... Eu vou lastrar vocês que eu sou. Tava bully. O Cody, ele já namorou com três maus. Boa boca, boa boca. O Cody já namorou com um FK2. O verdadeiro bro com um FK2. Não, era um FK1, era um FK2. Morto. Escuro morto. Base CR morto. Aqui morto também. Aqui morto também. Aqui morto também. Se vier mais, tá morto também. Morto também. Morto também. Tem um cara assim, muito rápido. Meu Deus do céu, mais um aqui. Aí eu falo, eu falo, eu falo. O FK2. A moeca joga demais! Pessoal, faltam cinco frags. E lembre-se, cinco reais é o valor que vocês precisam pagar. Pra ajudar o pessoal a dar certo pra madir. Se eu fizer 30 frags. Ficou combinado, isso aí tá escrito em cartório. Tá assinado no cartório, tá reconhecido firma. Vamos ver isso aqui então, hein? Bora. Vamos dar um sorte. Deixa eu ver se sua mãe quer jogar. Se você tem foto sobre o empelado aí, se você não tiver, eu passo pra você. O cara, o cara quer... O Fer é o pior, mano. O Fer é o pior. O Fer é o pior, mano. Eu tô muito mais na sua frente, irmão. Tá com quem? Ninguém? Ai, boa. O Fer é o pior, é o pior, mano. Pra estupidez é o pior. Pelo menos é o que indica, né? Vamos lá, logo. Dois liga, sai. Ai, ai, ai. Fazer uma tática nova. F***. Vocês perceberam... Viram o que é que o Cole disse? Vamos jogar. Deve ter sido uma call que ele disse num after plant. Por estarem tipo 3 para 2, ou assim. Ou 2 para 3. E o gajo disse, vamos jogar, do género. Vamos dar a cara. Vamos procurar uma pique. Não perceberam? De certeza que foi antes do clipe. Pra vocês perceberem aí a comunicação num after plant entre as duas equipas. Tipo, meter o drive, né? Joga agro, joga defensivo, né? Superioridade numérica, inferioridade numérica. Eles diam de estar 2 para 3. Opa! Opa! Cadê o liga? Opa! Será? É verdade? Olha a pedra! Falou. Ah! 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 O CT veio da base dos CTs para vir fazer isto, mano. Quebrão do CT está a meme horny. O gajo não para. As palavras depois desse agrado. O Corte é um fetiche que ele gosta de comer mouse, velho. Mas num sentido sexual mesmo. Ele gosta de comer mouse, velho. Vai entender o cara, velho. Do nada ele estava comendo mouse, velho. Uma vez eu cheguei aqui, eu estava dormindo, né? Aí eu cheguei mais cedo para treinar. Eu estava com o Corte comendo mouse, velho. Eu falei, o que é isso, Corte? Ele falou, mano, é um FK2, velho. Como assim, velho? Ele é, velho. Def... Eu já vejo, eu peguei. E quem se lembra disto? Def Aider. O cara estava com o Def Aider, velho. Pegou o USB do Def Aider, velho. Purgou no... Purgou na boca, assim, ó. Olha, olha, o rei. Não precisa falar em inglês, caralho. É, eu vou comunicar com os caras americano e português. Imbecil. Passou-se. Passou-se, velho. Alguém é fã de Guaraná. Que eu ouvi onde andava aí e não o vi, não. E aí, cara, eu tenho que fazer o meu primeiro e eu não consigo parar neste vídeo. Ok. Mas o que é isso? Estava fazendo a espera, né? Estão aparecendo aqui no meu computador. Opa! Opa! Desliga a stream, bitch. Desliga a stream, moleque. Desliga a stream, moleque. Desliga a stream, moleque. E aí... Bom ver se vindo defuse na meio caminho, será? Aí, ainda por cima, molou. Mandou bem, moleque. Se der a stream, mandou bem. Fica aí, comecei com... O louco! Está a ver, caralho. Mandou um molo. Tiro furado. Até foi de scout que levá-nos uma resta. Por acaso, fio. Fortnite, já falei, velho. Você tem a opção de ser homem ou a opção de jogar Fortnite. Os dois juntos não funcionam. Ele disse que estava grávida de mim. Mas eu sou estéreo. Eu perguntei que era o pai verdadeiro. Lembrei que só diz de um verdadeiro. Você vai assumir a criança? O cara teve probleminha, velho. Tem nada, caralho. Teve graça. Vale pra você também, taco. Agora, velho, Apex Legends. What the fuck? Você tivesse que autorizar a sua namorada a pousar na Playboy. Você autorizaria? Os cara autorizaria aqui, galera. Está todo mundo autorizado, velho. Está todo mundo autorizado, nem para Playboy. Não, não. Estou a cagar para o Major, caralho. A gente gostava de uma mina. Em certo dia, ela deu em cima dele. Ele ficou nervoso e falou para a mina que só pega macho. O que ele deve fazer, velho. Primeiro, ele deve torcer para o Corinthians, né? Segundo, deve jogar low. Isto está muito estúpido, velho. O vídeo não tem piada nenhuma em si, certo? Os gajos é que têm piada, velho. A compilação daqueles momentos estúpidos dos gajos. Tem vida. Vai, estamos em altas. A edição do gajos é muito simples, velho. Arroba, codizeiro e link. Quem faz mais gol na balada, mano? Falar que está o Fênix. O Fênix é embaçado mesmo, velho. O Fênix é embaçado, velho. Não dá para trocar, velho. O que tem de beleza, ele também tem de burro, viu, velho? Que moleque aso da porra, velho. Mas está bom, vamos aí. Denunciei o pau no seu cú, sua filha de uma puta. Olha que você se foda. Bem cold. Vem pôr o respeito. Vem pôr essa poça do caralho, velho. Criar o cíço da porra. Vai, se eu não matei esse cara da ligação aqui agora, eu dou o meu cú, velho. Viro para você. O meu cú está a salva, exata, foda-se. O que é isso? É? Ui, marutou, marutou. Não, dou um janela, cabecinha, dou um janela, cabecinha. Vamos, vem. Foda-se. Olha onde está o que está aqui, velho. Acabou a nec. Isso aconteceu no outro dia, ó Flusha, não foi? Não foi, foi o Reina. Já não lembro quem é que foi. Tipo, há uma semana, ó, 15 dias. Nem sei qual é a vermelha, galera. Sou autônico, caralho. Vou passar aqui mesmo. Vai. Eu falo com o cara, o cara fica da risada, velho. O que está acontecendo, velho? Eu sou palhaço agora? Se fosse vermelho, ela estava do tamanho de um... Ah, entendi. Quer dizer que você seria o palhaço de barriguinha. Minha mãe estava falando aqui que foi confiscado, né, mãe? Cinco bilhões? Só trolado. Cinco bilhões da Valve. A Valve? A Valve, é? Sim, na Valve. A Valve comprou a Vale. Cinco bilhões da Valve foram confiscados em skins. Em skins, tá? Cinco bilhões. Você viu o tamanho da barriga do Game of the Year. Cinco bilhões o filho da puta foi confiscado. Tudo ia sair. Eu não sei o que é que ele estava a falar, cara. Eu não sei o que é que ele estava a falar. Do Ops skins, ou uma verdade assim. Não faço ideia, não. Estou perdido. Bem, vamos tentar arranjar para o primeiro. Ok? Fica lá. Não, pergunto se há. Chega. Está chegando. Obrigado.